Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca Um Novo Olhar. Olá, eu sou Juliana Meleiro, regente preparadora vocal de córidos infantis do estado de São Paulo. Hoje faremos a sexta aula da série sobre construção da sonoridade coral infantil, do projeto Um Novo Olhar, da FUNAT e da UFRJ. Estou em pé, em frente a uma parede branca. Do meu lado direito, há um armário marrom claro e deste mesmo lado, ao fundo, há uma tomada. Em alguns momentos da aula, eu também me sentarei em frente a este mesmo cenário. Estou vestindo um vestido preto de mangas compridas, que é estampado com flores grandes e vermelhas e flores menores, brancas, rosas e azuis. Tenho 30 anos e estatura baixa. Minha pele é branca, meus cabelos são lisos e castanhos e meus olhos também são castanhos. Na aula de hoje, começaremos a falar sobre dicção. Em nosso preparo vocal, quando abordamos a dicção, vamos trabalhar três aspectos que a compõem. A pronúncia, ou seja, como as palavras são ditas em cada idioma e para isso precisaremos de uma boa noção de fonética. Também trabalharemos a enunciação, ou seja, a intenção com a qual cada palavra será falada ou cantada. E por fim, a articulação das palavras, que está relacionado a como articulamos as consoantes e as vogais. As consoantes nos ajudam a projetar as nossas vozes e as vogais. E tudo isso vai oportunizar uma maior inteligibilidade do texto cantado, uma maior compreensão e uma melhor comunicação com quem estiver assistindo a nossa audiência. As consoantes também conferem a precisão rítmica das músicas que interpretamos. Essa precisão rítmica é também um recurso expressivo, que pode ser utilizado na construção de sonoridades corais específicas. Vocalismos para se trabalhar a dicção podem ter trava-línguas, ditos populares ou palavras que são arte do repertório. Inclusive algumas palavras em português ou em outros idiomas, que os coristas possam ter dificuldade para pronunciar. A gente pode trabalhar através dos vocalismos. Vamos ver alguns exemplos de exercícios para se trabalhar a dicção em português. Vamos treinar a articulação através do nome de uma fruta, a jabuticaba. Escutem uma vez o exercício. Vamos fazer juntos? Muito bem! Algumas crianças, sobretudo iniciantes, podem fazer este salto de quinta com um portamento. O portamento é um gesto vocal mais comum no canto solista. No canto coral, costumamos evitá-lo, porque ele ocasiona uma imprecisão na afinação. Então, para treinarmos esse canto sem portamento, vamos fazer um estacato nessas duas notas finais, de forma que o exercício fique assim. E para explicar para as crianças, vamos associar a metáfora de bolinhas de sabão. Neste final, vamos estourar as bolinhas de sabão. Jabuti, 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 caba. Ok? Vamos com acompanhamento. Jabuti, 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 caba. Agora que treinamos em sacato, vamos fazer em legato, pegando a jabuti, caba do tronco da árvore. Jabuti, 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 caba. Ok? Vamos com acompanhamento. Jabuti, 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 caba. 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 Vamos fazer agora o vocalize do Boi Babão. O seria o Boi Baião? Escutem uma vez. Babu, babu, bolhas, o Boi Babão. Bolhas, babau, o Boi Babão. Quem consegue repetir isso comigo? E lá foi. Babu, babu, bolhas, o Boi Babão. Bolhas, babau, o Boi Babão. Agora eu. Babu, boi Babão. Bolha de sabão. E vocês? Babu, boi Babão. Bolha de sabão. Agora eu. Babalu faz bola, faz bolinha e faz bolão. Faça com a mão comigo. Bola, bolinha e bolão. Vamos lá? E Babalu? Babalu faz bola, faz bolinha e faz bolão. Vamos do começo? E lá foi. Babu, babu, bolhas, o Boi Babão. Bolha, sabão, o Boi Babão. Babu, boi Babão. Bolha de sabão. Babalu faz bola, faz bolinha e faz bolão. Para o vocalize ficar ainda mais divertido, vamos colocar uma percussão corporal com o ritmo do Baião. Bom, eu escrevi para fazermos o som grave nos pés, de forma que nós alternemos esses pés. Tum, tum. E faz com o mico. Tum, tum. Mais uma vez. Tum, tum. Como aqui no vídeo não dá para ver meus pés, nós vamos fazer com as mãos, com a palma de concha, tá? Arredonda as mãos. Nós vamos fazer. Tum, tum. Olha o grave. Tum, tum. É o Baião. Tum, tum. Treina comigo. Tum, tum. Última vez. Tum, tum. Fácil, né? O som agudo nós vamos fazer com uma palma estrela, que é a palma com a mão bem aberta. Então, nós fizemos. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Treina comigo. E lá. Foi. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Legal. Vamos juntar, então, as duas palmas e depois vocês podem treinar pés e palma, ok? E lá. Foi. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tá. Tum, tum. Tum, tum. Legal. Então, agora, estamos prontos para fazer com um acompanhamento. Tum, tum. 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 Bábalo faz bola Bá, bá, bolhas, um boi, babão Bolhas, bá, bão, boi, babão Bá, 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 bão, bolha, desfabão Bábalo faz bola, faz bolinha, faz bolão Aqui terminamos nossa sexta aula da série sobre construção da sonoridade coral infantil. Na próxima aula vamos continuar a falar sobre dicção. Espero vocês. Até lá!